Olá minha gente, grande final de semana para todo mundo, grande jogo domingo Palmeiras e Corinthians e eu estou aqui na minha suíte que não é presidencial, mas é do Terras Altas aqui de Itapcirica da Serra quilômetro 292 mais 500 metros de Itapcirica da Serra. Olha, aqui você está vendo só um pedacinho da Ala Norte, mas olha aí esse vídeo, é uma beleza o Terras Altas e você pode passar lua de mel aqui de 15 dias, 20 dias, lua de mel de um dia também, fim de semana pode passar o Réveillon aqui, pode fazer a marcação já, a reserva já, entendeu? Pode passar o Natal aqui, é um lugar maravilhoso. Então nesse final de semana rolando quatro eventos corporativos, três multinacionais e uma empresa nacional. Eu apresento alguma coisa aqui, entendeu? Mas aí que está, eu não vou falar o nome das quatro empresas aqui de Terras Altas porque eu não gosto de propaganda, eu gosto mesmo de futebol, tá bom? Então agora a minha manchete é a seguinte, quero ouvir de novo Haroldo Fernandes, você é mais novo, você não conhece? Olha ele de novo, Haroldo Fernandes, o homem da camisa 10, um dos maiores narradores da história do rádio esportivo do Brasil. Quero ouvir Haroldo Fernandes de novo, ele tinha um bordão espetacular. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Ah, como tanto ouvi isso lá nos anos 60, no meu radinho GE lá em Muzambinho. Este foi um bordão consagradíssimo pela equipe 1040 da Rádio Tupi, no comando de Milton Camargo. Veja o Milton Camargo aí. E agora veja a parte da equipe também, com o próprio Milton Camargo, está aí o Mário Moraes. Você vê José Val Peixoto, com o Geraldo Blota, seu fiel escudeiro que está no céu, aí na foto também. Esse foi um bordão, então. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Um bordão fantástico da equipe 40, na voz do Haroldo Fernandes. Repito, o homem da camisa 10, hoje aposentado entre São Paulo e as montanhas de Minas Gerais. Era algo esse, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Isso era mais importante do que o apito final do árbitro, entendeu? E aquilo ali era algo do dia a dia no Brasil, tão badalado quanto os atuais. Tipo, simples assim. Pergunta lá no posto Ipiranga. Tomou Doril, Ador sumiu. 51, uma grande ideia e por aí vai. Aquilo representava, o bordão do nosso querido, quero mostrar de novo aí, o Haroldo Fernandes. Aquilo representava o tiro de misericórdia para o torcedor de rádio, que não queria o fim do jogo. E alívio para quem estava ganhando o apertado à partida. Pois neste Brasileirão de 2017, já estamos bem na hora da onça beber água. Olha uma onça aí, é, como onça é bonita, né? Está na hora da onça beber água e muita gente haverá de se lembrar de Haroldo Fernandes ao final de jogos dramáticos. E sabiam que a onça, sempre pragmática, organizada, tem a hora certa para matar a sede lá no seu rio, no açude, ou então na sua lagoa? Pois lá é o momento exato do covarde, do caçador, ficar atrás do topo para matar a onça com sua espingarda assassina. E com sede de vitória está sentindo o Corinthians, hein? Ah, que sede de vitória está sentindo o Corinthians numa seca danada em matéria de vitórias. O futebol tem muito de ganha, perde, empata. Ganha, perde, empata. Só que o Timão esse ano inventou duas coisas que eu não conhecia para time grande. Ele inventou no primeiro turno, ganha, ganha e ganha. E no segundo turno inventou, perde, perde, perde. É interessante. E acho que vai perder de novo, agora do Palmeiras domingo por 1x0. O time do Boncarilli, aliviado pela colher de chá do Cruzeiro e do Weber Roberto Lopes no apito, na segunda-feira virou um líder esquisito o Corinthians. Ele segue em primeiro lugar, jogando ou não, e mesmo perdendo ou empatando, e sempre sem jogar nada. E continua na frente. É, acumulou muita gordura no primeiro turno. Então nesse derby de domingo, que jogue alguma coisa o Corinthians e vença. Que vença o Palmeiras, que estará reforçado pela ausência do assustado zagueiro Juninho. Sabe por que o Juninho jogou? Porque burramente mandaram o mozambiense Thiago Martins embora lá para o Bahia e quebraram a cara. Bem feito. Mas paremos em nhenhenhen agora e eu vou responder a trocentos mil torcedores que andam me cobrando para todo lado. Onde a marca Milton Neves atua com a solidez de meio século na voz, na opinião, no texto, no microfone, nos eventos, no rádio, na televisão, palestras, jornal, multipublicidade, revista e em todas as redes sociais. A pergunta é... Ô Milton Neves, cadê o seu campeonato brasileiro de amistosos? Que você berrou para tudo quanto é lado. Cadê o teu campeonato brasileiro de amistosos? A resposta é... Errou! Errei. É raro, mas errei. E errei feio. Só que a culpa não é minha, não. A culpa foi do Corinthians. Entendeu? Esse Corinthians que me persegue desde 1910. Eu nunca inventei a pito amigo. E agora em 2007 os corintianos me ferraram, me traíram. Os então campeões antecipados resolveram me humilhar com um grande susto com o Corinthians correndo risco. Mas tudo é passageiro. Gente, anotem aí. É que com mais uma derrota para o Palmeiras neste domingo, por 1x0. E um sofrimento de três semanas ainda em novembro, com direito a muita chiadeira da Fiel. Mas o meu Corinthians será campeão e com as calças na mão. Com as carças na mão, como a gente fala em Muzambique, tá bom? É para dar emoção e enterrar definitivamente neste ano o meu campeonato brasileiro de amistosos. Ah, aí no dia, no último jogo, no dia 3 de dezembro, ou um pouco antes, quando a gente vai ser campeão em novembro. Aí no dia do jogo do título do timão, meu ídolo, Haroldo Fernandes. Empatado com o Fiore Giliotti, que está aí. Com o Jorge Cury, que está aí. Todos eles falecidos, né? O Fiore Giliotti e o Jorge Cury. O Haroldo Fernandes está muito vivo. E Jorge Cury, gente, é com I. Não é com Y, não. Além de José Silvério e do Osmar Santos. Osmar Santos, tá aí, quero mostrar o Osmar. Sempre o Osmar. E lembrar que eu entrei no futebol em 73, como plantão esportivo na Jovem Pan, no lugar de Fausto Silva. Não era Faustão. O multimilionário Faustão, que olha o Faustão aí, ó. Você vê como é que ele era, como é que ele está. Vamos rodar aí várias fotos do Faustão. Ele foi até goleiro, sabia? Então, e o que ele faz de coisa bonita, para cronista esportivo do passado, que está aí apertado, cantor, ator, atriz. Tem um narrador que trabalhou conosco lá na Rádio Jovem Pan. Outro dia precisou de uma ajuda e tal. Falei, olha, o Fausto foi no meu escritório, o Fausto não atende o telefone, mas ele tem um mordomo lá. Tem que mandar e-mail. Peguei e mandei o e-mail. Ele queria 500 reais. Sabe o que o Fausto Silva fez? Deu 30 mil reais. O Orlando Duarte também teve que pagar uma ação judicial perdida para a Juca e Furi. E cada um eu fiz um levantamento e tal. A Atena deu 10 mil. Fizemos um monte de vaquinha. Entendeu? E pedimos 10 mil. O Jota Ávila deu também. 10 mil reais pedimos para o Fausto. O Fausto Silva, gente, põe o mais Fausto Silva aí. É um milionário, multimilionário, entendeu? Mas é um sujeito do maior coração. É muito maior. Ele é Faustão, mas o coraçãozão dele é maior que todo o corpo. E até a barrigona que ele tinha e não tem mais. Então, parabéns para ele. Aí, ao final do jogo, estará no ar o Haroldo Fernandes comigo na Rádio Bandeirantes, ao apito final, com o recado-frase para 19 times participantes do Campeonato Brasileiro 2017. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Ah, quanta saudade. É isso aí. E é nóis. Vai, Corinthians!